E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobots. Eu vou mostrar as atualizações da conta. Eu tô upando o Crysis, né? Então, eu gastei ouro, né? Então, de level 1 eu botei pra level 4. E eu peguei todas as 4 armas pra level 3. Então, cada tiro vai dar uns 3 mil de dano, cara. Cara, acho que se essa arma for pra MK2, mano, vai tirar um dano assim, ferrado, né? Mas por enquanto eu não tô usando ele. Eu acho que só vou começar a usar ele a partir do level 8 ou 9, que assim vai ficar assim, bem legal pra brincar, né? Eu fiz assim, a última quest aqui, né? Desse aqui. Então, vou aproveitar assim pra... Pra dar uma... Ah, pra pegar aqui os itens. Mas eu acho que eu já peguei todos os itens disponíveis, né? Então, pra mim assim, não tenho tanta surpresa ou expectativa, pois... Né? Ah, e eu ganhei assim. Eles me deram um token aqui. Cadê? Assim, de graça, né? Então, um de graça aqui. Ah, o que mais? Vamos abrir aqui o resto. Oh, 2500. Se bobe, acho que eu consigo desbloquear uma arma. Ah, já tenho freezes. Eu não quero ter outro. Vou ganhar uma pilota. Ah, eu ganhei uma pilota. Ah, eu ganhei uma pilota. Ah, eu ganhei uma pilota. Mais componente do Chris. Ele tava regulando, mas agora que tem o robô, ele tá dando assim, aos monte, né? É foda, né? Ó, consegui mais componente do Reaper. Deixa eu ver... Ah, piloto. Cadê? Bonitinha. Deixa eu ver. Cadê? Cadê a piloto? Ela, 7. É pra co-robô. É pro Lins. A habilidade, ele aumenta 2 segundos. Aumenta 2 segundos. Esse aqui. Ele ativa Quantum Raider. Ah, cara. Já upei ele. Não vou, não vou trocar. Não vou trocar. Já upei o piloto. Cara, 2 segundos faz uma diferença, né? Ah, velho. Depois que eu upei, cara... Já era. Não vou... Eu vou fazer missão, né? Com a equipe principal. Eu não vou jogar muito, era mais pra mostrar as atualizações da conta. A abertura dos baús. E mostrar pra mim... Ah, e outra coisa. O meu luxuador tá no level 120 com as armas totalmente upadas. Então assim, tá bem... Bem bacana pra jogar. Tá bem legal pra jogar. Ah, que beijo. Fica bem legal pra jogar. Ó, eles vão matar o pulo. Mas eu dei isso aqui. Ó, deu 3 robôs e não veio ninguém pra me dar suporte. É, mas não dá, né, cara? Eu tenho que segurar a coisa. Se você gostou e tá tendo que vai, né? Base sem suporte. Não tem esse modo. Mas assim, isso tudo é fácil. Beleza, é, cara. Beleza. 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 E aí Olá! Vai lá só! Tchau! Nossa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Defeita não, olha. Ah, cara, velho. Deve ir. O que é isso? O que é que é? Cai no time podre Preciso juntar a platina também Tô upando o Crysis O que mais que eu tive de atualizações? E o Muji tá no level 6 Ah, tá com desconto também de 40% Pra upgrade Então pra mim assim Não interessa Eu quero aquele upgrade que reduz o tempo Então se tiver isso aí Eu vou botar o Lins Pra MK2 Aí depois do Lins O próximo robô Eu tô entre Crysis ou Muji Eu ia colocar o Mender Mas Mender eu acho que ele vai ficar Parado também Então eu tô entre focar ou no Crysis ou no Imoji Talvez eu foque no Crysis Porque eu já tenho todas as armas dele E é piloto E Imoji Imoji eu não tenho arma do Imoji Entendeu? A arma do Imoji é... Cadê? Dois Fainter Eu não tenho Fainter Entendeu? Deixa eu procurar Fainter Fainter Vou procurar Fainter Ó, esse aqui Esse Fainter Eu tenho no... No Fenrir Eu tenho no Fenrir Cadê? Eu tenho Fainter Eu tenho que ter dois Mas eu não tenho Talvez eu faça Mas eu acho que eu não consigo fazer Fainter Não consigo fazer Fainter Cadê? Fainter Eu consigo fazer Fainter? Fainter 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 É Desculpa Não consigo fazer Fainter Boa, cadê? Fainter Cadê? Feinter Fainter Ví Ting nov Fainter Nov Fainter Víci erez Palavquio Co Nov lever Be erfolg não dá é exclusivo não consegui pegar o fim é ruim é de você pegar roubos assim muitos restantes vou usar minha principal secundário só usa quando tiver que fazer missão mas cara ultimamente uma vez eu havia usando usado novo e eu gostei de tirar de mata a saudade então não sei se foi legal jogar com o meu danse esses dias também estava testando o artander mas cara primeiro dia foi legal a tentei jogar de novo primeiro dia se foi legal mas eu vi que tinha muito ntc tem que ser assim você ganhar e os caras eram muito burros mas depois que eles colocaram um player de verdade real né cara comecei a perder tipo mal chegava no combate não tomava um tiro no dia é isso começou a desanimar não sei se eu continuo com a guarda e depois quero jogar muito para pegar os grates né e eu tô com saco de fome só o Warhawker se lembra um ano um ano e meio pra ter o equipamento de agora e só agora que eu consegui também chegar na liga expert entendeu eu saí da zona eu saí da zona atratada eu saí da zona eu saí da zona com o martinho olha que Eu vou lá. Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Eu vou procurar. Cara, perdi. Eu vou te preparar. Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Eu tomo entonces. Eu vou te procurar. No歩 não. Não é mais. Eu vou te procurar. O que é isso? O que é isso? A gente pega lá o... Ah gente pega lá o... O que é isso? 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 O que é isso?